Bom pessoal do YouTube, hoje eu quero trazer pra vocês esse aplicativo aqui, o Fing e esse aplicativo é muito legal e pra quem não sabe pra que ele serve ele vai ajudar você a regular aí o seu Wi-Fi, a saber quem está usando o seu Wi-Fi você encontra ele aí na Google Play, na loja do seu aparelho aí, no meu caso é o Android se você tiver o iPhone, Microsoft, procure aí se tiver aqui ó, eu vou deixar ele na descrição do vídeo é muito bom esse aplicativo aqui, ele é leve, rapidinho você vai baixar ele, tá bom? vou abrir ele aqui pra vocês darem uma olhadinha e tá aqui a interface do aplicativo, quando você vem aqui e aperta nesse circulozinho aqui ele vai começar a caçar quem está conectado à sua internet, ó aqui ele tá dizendo que tem 5 aparelhos conectados, mas só 4 estão online, né? ou seja, aqui é o meu roteador, já coloquei o nome aqui é o da minha irmã e aqui é o meu, ó esse celular aqui eu não coloquei o nome porque eu quero mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui é meu outro aparelho, eu vou apertar nele aqui, ó e venho bem aqui em cima, ó e coloco o nome do aparelho, né? vou colocar aqui só uma letra aqui, K próximo é só apertar o botãozinho de voltar e tá aí, ó já ficou a letra K aqui e tá aí e sempre que você for conectar um aparelho você coloca o nomezinho pra saber quem é se tiver algum aparelho estranho é um aparelho que não está com o nome que não está conectado é um intruso, é um estranho então você muda a senha do seu Wi-Fi, né? quando você baixar esse aplicativo vai tá tudo isso aqui sem nome nenhum vai tá só os aparelhos conectados você faz a conta aí, né? de quantas pessoas são que estão utilizando e se tiver tudo em ordem ninguém está roubando o seu Wi-Fi agora se tiver mais de aparelhos aí conectado e você já fez a conta então mude a senha e fique sempre de olho é só apertar aqui, ó que ele vai sempre caçar quem está conectado e aí a sua internet vai ficar melhor porque quando tem muita gente usando a internet a internet fica lenta, né? fica ruim por mim eu compartilharia a minha internet com Deus e o mundo mas fica ruim, fica lenta, fica pesada só poucas pessoas podem usar, né? então só quem usa é a gente que paga por ela, né? então se tiver algum intruso você vai ficar sabendo então ficou essa dica eu vou deixar o aplicativo na descrição espero que vocês tenham gostado e até a próxima valeu, galera!